Essas imagens aéreas dão uma ideia da quantidade de gente envolvida em mais um dia de campo da cultura de milho. O evento, realizado na fazenda da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp em Botucatu, já virou tradição na região. Aqui embaixo, alunos e professores envolvidos em grupos de pesquisa apresentaram para a comunidade acadêmica e também para os produtores rurais o resultado de meses de trabalho. São estudos como o do grupo de pesquisa em manejo integrado de pragas na agricultura. Os integrantes mostraram os insetos que mais prejudicam a lavoura do milho e as técnicas mais indicadas para o combate deles, como o uso de parasitas naturais. Já o grupo de práticas agrícolas comprovou o quanto a descompactação do solo facilita o desenvolvimento das raízes da planta e, consequentemente, favorece a produtividade. Neste experimento, o solo aerado, na medida certa, resultou em uma colheita 50% superior na comparação com o cultivo na terra compactada, rendimento que chamou a atenção deste produtor rural de Botucatu. Nós somos pequenos produtores, nós viemos atrás de nova tecnologia para plantio de silagem de milho. A gente vai fazer um pequeno confinamento para 2020, então a gente já está correndo atrás já. Nós viemos atrás de novas sementes, nova tecnologia de plantio, espaçamento, o subsolo, ver como é que está o solo da gente, para a gente poder fazer a coisa certa. E já que o assunto é a descompactação do solo, esta empresa exibiu um implemento que prepara a terra sem remover a camada superficial. Foi uma oportunidade de o mercado se conectar com quem estuda ou vive no campo. Nada melhor que profissionais capacitados lá no campo, conhecendo o maquinário também, para utilizar de forma correta, recomendar de forma correta. E também esse contato, afinal, o contato do estudante com a empresa, que viabiliza muitas vantagens. E também a possibilidade de ter contatos com produtores da região aqui, conhecendo o nosso equipamento. Então, isso daqui é um ótimo evento que possibilita vantagem para todos. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a produção de milho no país neste ano deve chegar a 95,2 milhões de toneladas, sendo a segunda maior safra do grão na história do país. Tudo isso graças a uma combinação de clima um pouco mais favorável do que no ano passado e o desenvolvimento de novas tecnologias. Daí a importância de eventos como esse, em que a Unesp aproxima o conhecimento dos produtores e estudantes. O milho aqui na nossa região é forte, pegando mais a norte aqui em Botucatu, mas indo para o sul do estado, a região de Avaré e depois descendo. É uma cultura importante, ela faz parte do sistema de rotação de culturas, inclusive com soja, milho às vezes plantado no verão ou então agora plantado no inverno. E praticamente o solo aqui da faculdade é um solo muito bom que permite que a gente possa fazer isso. E as parcerias que nós temos juntamente com as pesquisas, empresas produtoras de semente, de implementos, é uma possibilidade de trazer tudo que se pesquisa aqui, não só na parte da produção do milho em grão, mas também com os colegas da faculdade de medicina veterinária e zootecnia, com a parte de produção de silagem, feno e etc, justamente para alimentação animal. No total, os participantes percorreram dez estações de demonstração. A cada parada, um conhecimento novo. Neste espaço, o grupo de plantio direto mostrou as diferenças e os usos dos discos de corte e das hastes sulcadoras. Cada equipamento é apropriado para uma característica de solo diferente. Para a Beatriz, foi bom relembrar alguns conceitos e ainda tirar dúvidas. Dentro do curso, a gente já tem aula de máquinas e mecanização, mas é muito legal ter um reforço disso mais focado na área do milho e também relembrar os tipos, como fazer a regulagem das máquinas. É bem legal. Já para os integrantes da empresa Júnior de Agronomia da Unesp, envolvidos diretamente na organização das atividades, o dia de campo, além de uma oportunidade para aprender, foi uma chance para fazer contatos e conseguir futuros clientes. Para a gente é muito importante, porque a gente como alunos de agronomia, a gente precisa dessa vivência, desse contato mais direto com o produtor. A gente consegue alguns leads, que no caso são aqueles produtores rurais, que a gente pega o contato deles. A gente pode trocar algumas informações, vender um pouco da nossa empresa. A gente oferece um serviço com um preço um pouco abaixo do mercado, porque nós somos alunos, mas nós temos toda uma direção de professores daqui da instituição, temos todos os equipamentos, toda a infraestrutura para fornecer um bom serviço para o produtor rural. Um dos pilares da universidade é esse, a extensão rural. Então, a gente faz a pesquisa, faz os estudos, depois chama a comunidade para entrar dentro da universidade, para vir até a universidade e ver aquilo que a gente está fazendo e divulgar isso. É uma forma rápida de chegar a tecnologia até o produtor. Tudo que a gente faz de pesquisa, chega em um dia de trabalho, já chega ao produtor de uma forma bem rápida. Obrigada.